Vou cair onde, vizinha? Vou cair nessa casa aqui que eu tô vendo já uma arma aqui, ó. Já vou cair nela. Já peguei. Chama papai. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Aonde, pinga, pinga? Marca, marca, marca lá. Lá em cima. Lá em cima. Tá, eu tô meio ruim das pernas aqui. Pô, agora eu tô bom das pernas. Bora, eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. É, eu tô meio das costas lá de baixo, velho. Lá de baixo, lá do fundo. Tá indo na escada. Já levei. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Tá subindo, subiu aqui, tá em cima demais, tá em cima. Aí é foda, vizinha. Aí, rapaziada, dá like no vídeo, hein, não esquece não. Jogando com o Bisna aqui, ó, o famoso. Galera, o cara é DJ no Canadá, mano. O cara tem muito seguidor no Instagram, depois você segue lá. É, arroba David Guetta. Ó, Bisna, essa daqui é a partida de... Mano, essa daqui é a partida de win, mano. Mano, essa daqui é a partida de win, mano. Que não é cair na via do varejo quando era o antigo mapa, sempre não é ganhável, você lembra? Ganhamos zero vez aqui, já. Mas é muito já, perto disso aqui. A gente nunca ganhou. O jogo nem tem dois anos ainda. Tem cara comigo, rapaz. Meu Deus, Bina, aqui é um cara comigo, papai. Zedou, zedou o frango, zedou o frango. Construi a parede. Bisna, morri. Sem arma, sem nada. Tá chegando aí. Tá colante, tá colante, tá colante. Tô colante. Matei um aqui. Boa, tropinha. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Tô sem material pra construir, viu? Tô visando já. Só, 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 só pra cá, só pra cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô vendo aquele... Tô vendo, tô vendo o beijo. Ai, ai, tem cara aqui na... Mano, para, mano. Esse cara tá... Tá muflado, Bisna. Sem matar o Deus, matar o Deus. Você derrou todas as balas no cara. Agora, sendo sincero, o cara tava camuflado, mano. Sério mesmo, eu não vi esse cara embaixo, velho. Eu juro pra você. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Já falou merda ontem, mano. Da frente de tudo. Mas aquela piada que eu fiz do... Cair nessa casa aqui? Vou cair na casa da frente aqui. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra trás, vai pra trás. Tá, então eu vou cair nessa mansãozona aqui, ó. Mansão Tugstronda for more. Caralho, nossa. É, sem carro. Dá pra cortar? Como é que corta? Assim, ó. Não, como corta a nave? Que eu tô... Demora muito pra cair. É, assim mesmo. Demora mesmo pra cair. Dei ter um otário ali. Dei ter um otário ali. Vem que... Bravo, bravo, bravo. Tô indo, tô indo, tô indo. Cadê, 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 cadê você? Cadê você, velho? Tá, mas cadê? Pinga, marca onde ele tá? Marca! 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 Oh, não, não, constrói não. Me ajuda, me ajuda! Vocês me travaram. Vocês sabem disso, tá? Tô tomando bala aqui atrás. Abre aqui um buraco aqui, na moral. Meu Deus, meu Deus. Só tem um cara aqui comigo. Fudeu, Bizzan. Eu tô sem... Aqui! Minha arma acaba a bala, velho. Porra, cava um buraco aqui, na moral, aqui, Bizzan. Aqui embaixo, aqui. Dá res, Bizzan, que eu te ajudo, velho. Vai, vai, vai. Clica. Aí, mataram o squad. Mataram o squad. Tá safe, tá safe. Vocês têm de construir os bagulhos assim. Caramba, acabei de pegar a espada do rei Arthur aqui, mano. É. Ai, minha XP tá caindo. O squad é quatro aqui? É, a gente é quatro. Pessoas. Tão atirando aqui em nós, mano. Você perceberam? De ferro? Cadê o xudão? Tem cara lá embaixo atirando. O dezembro tá horrível. Matem. Essa arma também é boa, é a que eu mais gosto. A Famas? Que dá rajadinha? É, eu preciso de shield, velho. Mas bora, bora, vamos ruxar aí. Mano, explodiu o helicóptero dos caras, velho. Ih, os caras estão de sniper, viu? E tem mais de gente trocando. Dois squad trocando aqui na frente. Caramba, tá emocionante essa partida, hein, rapaziada. Tá emocionante. Chega na hip-tube. 19 de... 20... Não, 19 com 19 dá conta, galera. 28. Nossa, ele tudo? Foda que a gente não vai conseguir chegar, não. Tamo tomando bala do contra-elado, mano. Tamo tomando third party aqui. Dei 39 nele. Ele tá restando o cara lá, ele tá restando o cara lá. Ah, né? Tá restando. Tem um to atrás. Ah, tem um snipendo. Tem um snipendo ali. Mano, tá no meio de duas tretas, mano. É melhor eu sair daqui, velho. Sei lá. Tome curante, velho. Tô chegante, tô chegante, tô chegante. Bazucadas. Tomei, tomei na cara. Me deitou, me deitou, me deitou. Dá reação. Tô colante, tô colante. O... A safe, mano. Eles são pra safe, mas tá fora da safe. Vamos dar a volta, velho. Temos que tentar puxar... Ó, tem vagabundo atirando em mim nas costas aqui, ó. Tomei uma parede aqui nas minhas costas aqui. Ah, o cara me travou. Tomei uma parede aqui nas minhas costas. Que? Ah, vai tomar no cu, velho. Puxa a vida, que você tá se curando aí. Tem dois squad juntos, dois squad juntos. Salva os cartão, Biza. Salva os cartão, Biza. Agora eu nem sei se o negócio dá pra dar res, mas... Eu não entendi. O que ele ficou fazendo ali, parada ali? Mostrei na trine, mano. UF! Outro Outro Obrigado.